Olá, o vídeo de hoje é uma caixinha shaker para príncipes e princesas em que a tampa tem um compartimento onde as miçanguinhas ficam soltas e fazem barulhinho e se movem. É bem graciosa a peça, ela tem um custo baixo e bem gostosa de fazer. Então, mãos à obra. A primeira coisa que eu fiz foi dar duas demãos de tinta PVA na cor rosa bombom, na caixa por dentro e por fora. Aí, eu escolhi essas duas folhas de coleção de princesa. Então, essa é a princesa encantada recortes e essa é a princesa encantada jardim, mas pode ser qualquer coleção. Aí, o que eu fiz? Tirar a tampa aqui para facilitar. A minha caixa, ela tem nove centímetros de altura e oito e meio de largura. Então, eu recortei quadrados de seis centímetros de lado. Na parte da frente da caixa, eu colei primeiro o quadrado de papel scrap e depois a fita de gorgurão, eu dei a volta na caixa e colei só aqui no acabamento. Eu não colei na caixa toda. E aí, dos outros lados, eu colei o papel por cima da fita. Do mesmo jeito, só cola branca, só não serve a cola escolar. Aí, para dar um acabamento final aqui na parte da frente, que é essa que ficou a fita por cima do papel, eu recortei da mesma folha de recortes o castelo. Coloquei um pedacinho de fita banana e vou colocar aqui no centro. só para dar um acabamento bonitinho. Pronto, essa parte está feita. Agora, vamos passar para a parte da tampa. Então, a tampa é assim. A minha tampa é um quadrado de oito centímetros e meio de lado. O que é que eu vou fazer? Eu recortei um quadrado do mesmo papel e do mesmo tamanho da tampa e com cola branca, eu vou colar na tampa. É só espalhar bem. Não precisa de muita cola, mas precisa ter cola em toda a extensão do papel. Não deixa acúmulo de cola. Sempre um paninho. É só colar. ver se está certinho. E aí, com um paninho, vem passando sempre do meio para fora. Assim, você tira uma possível bolha ou um excesso de cola. Pronto. Aí, o que que a gente vai fazer? Com essas, esses isopores que vem, tanto em frios, quanto em pizza, em alguns tipos de carne, é esse que a gente vai usar para fazer o shaker. Então, ele é super simples de cortar. Vou cortar aqui só um pedaço para ter noção. É uma... uma régua de metal comum, estilete desses que a gente encontra em papelaria e ele corta super fácil, ó. A única coisa que você não pode fazer é isto aqui, ó. Porque ele mastiga, ó. O estilete não pode estar em pé. Ele tem que estar deitado. Porque aí, ele corta certinho. Estilete deitado, ele corta certo. Se você puser em pé, ó. Ele vai mastigar tudo e vai estragar. Então, eu já tenho aqui cortado. Então, o que que eu cortei? Eu cortei dois pedaços com um centímetro a menos do tamanho da minha tampa. Minha tampa tem oito centímetros e meio. Então, eu cortei dois pedaços de sete centímetros e meio. E fiz uma... como se fosse uma moldura. Deixei um centímetro aqui em cada borda e ficou vazado, como se fosse uma moldura. Uma... um pedaço só dele iria ficar muito estreito. Então, eu fiz duas vezes a mesma coisa no mesmo isopor e colei com fita dupla face. Com a mesma fita dupla face, eu vou colar aqui na caixinha. Então, é só pôr fita dupla face. Vou tirar aqui a película. É nos quatro lados. Os quatro lados tem fita dupla face e vou colar aqui meio centralizado. Pronto. Aí, o que que a gente vai fazer? Um outro pedaço de acetato ou transparência, a mesma coisa. É... fita dupla face nos quatro lados. Vou retirar a película. E vou colar por cima desse isopor. Por cima. Do mesmo tamanho que eu cortei os quadrados de isopor, eu vou cortar o acetato. Fixa bem. Um paninho é sempre bom. E eu esqueci de um detalhe aqui. Antes de você fechar o... O acetato aqui no isopor, é a hora de você colocar as miçanguinhas. Eu vou colocar a miçanguinha rosa. Que é pra combinar. Não precisa encher não, mas precisa ter uma quantidadezinha razoável. E aí, é só fixar realmente o acetato. Só que isso não pode ficar assim, que fica feio esse isopor aparecendo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um outro quadrado do mesmo tamanho da caixa. É... deixei uma borda de dois centímetros, porque aí esconde bem o isopor. E vou colar do mesmo jeito, com fita dupla face. Então, é só colocar... É... nas bordas. Nas laterais. Também dos quatro lados. Já vou tirar essas. Tirar a pontinha que ficou aqui em excesso. Vou pôr dos outros dois lados. Fica uma caixa bem bonita. Como ela faz barulhinho... Ela fica diferente. É só tirar a película. E vou... Fixar aqui. Aí, pra dar um acabamentozinho final ainda, eu fiz um lacinho simples de fita de cetim. Uma mini perolinha adesiva dessas que vendem em cartela. Um pouquinho de cola branca. Só uma sujadinha mesmo. E vou colar aqui. Essa já demora um pouquinho mais pra... 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 Pra fixar. E aí é só você fechar a sua caixa. E brincar de fazer barulhinho. E brincar de fazer barulhinho. Essa daqui, eu fiz em azul. Então, eu usei tinta PVA. Essa daqui é azul inverno. E fiz a mesma coisa. É... A diferença é que aqui eu coloquei um ursinho. Mas, o sistema é o mesmo. A fita na frente por cima. Nas laterais por baixo do papel. A mesma coisa aqui em cima. E aqui eu só não pus o lacinho. Então, princesas e príncipes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha. E se inscrever no canal pra receber as atualizações. Beijos e até o próximo. E aí